Pessoal, beleza? Hoje, 14 de nove de 2019, agora são exatamente 15 horas e 35 minutos. Estou aqui, pessoal. Próximo aqui, o trevo de Bom Jesus do Amparo. O trevo de Bom Jesus do Amparo foi liberado parcialmente. O trevo e a rotatória com a passagem inferior. Deixa eu virar aqui. Estou aqui próximo à lagoa. Uma sombrinha tranquila aqui. Deixa eu virar aqui. Tem umas vacas ali, do outro lado. Eu quero ir lá naquela rotatória. A rotatória é a passagem inferior que vai para a cidade de Bom Jesus do Amparo. Então, eu chego aqui. Já vai um moço aqui andando por baixo. Está naquela combi lá em cima. Tem um amigo dele. Está passando aqui por baixo. Deve estar conferindo alguma coisa. Uma cor de água, alguma coisa assim. Está vai ele andando aqui por baixo. E o motorista está lá em cima parado na combi. Olhou para cima. Está vindo dar uma conferida aqui. Tem um carro ali. Está vindo lá de Bom Jesus do Amparo. Fez meio a rotatória. E vai sentido interior. Interior. Renato Vladares, Patinho, Flotone, Timóteo, Coronel Fabriciano, Pavão, Santa Bárbara, Barão de Cocais e por aí vai. Está vindo um outro ali. Esse sentido que está indo. Esse sentido interior. Vem um outro carro aqui. Vamos ver para onde vai aqui. Vamos ver. Chegou na rotatória. Olhou para um lado, olhou para o outro. Parece também perdido. Levagarinho. Vamos ver o que vai arrumar ali. Olha só. Está perdido. Vamos ver o que está perdido. Vamos lá. Já vai. Pensando na vida. Vamos ver o que vai arrumar. Ixi. Parou. Está sem saber o que vai fazer. Para onde vai, Bom Jesus do Amparo. É só fazer meio a rotatória e passar de ferido aí, meu amigo. O carro branco aqui. Tem a segunda esperança que o carro branco passar. Vamos ver se é isso mesmo. O carro branco passou. Deve ser parecido com o Corolla. Vamos ver para onde vai. O carro branco passou. Fez meio a rotatória. E já vai para Bom Jesus do Amparo. Aí. É isso que tem que fazer. Vamos ver o outro que vai fazer. Vamos esperar ele aqui. Você vai passar aqui. É isso mesmo. Agora vai seguir lá. E vai parar. E vai dar certo agora. Olha. Olha o fluxo de carreta nessa BR-381. É muito intenso. Olha só. Esse sentido que eu estou virado aqui é o sentido Belo Horizonte. E a pista que liberaram é logo na frente ali. Ou seja, depois que estiver tudo pronto, vai passar reto lá. Não vai virar à direita ali não. Chegando aqui. Olha esse caminhão ali. Quer ver? Olha só. O caminhão chegar na frente vai virar à direita. Depois que estiver tudo pronto, não vai virar à direita ali. Vai passar reto aqui. Vai saindo queimou. Lá na frente, lá na esquerda. Olha lá. A nova pista. Pista com pavimentação em concreto. Obra de duplicação da BR-381. Lote 7. Entre Caeté e Barão de Cocás. Dá uma olhadinha aqui nessa galeria aqui embaixo. Cheio de terra. Parece que deu um estrago aqui. Estragou alguma coisa aqui. Olha só. Ou a máquina desceu aí. Não sei. Alguma coisa aconteceu aí. A pista passa aqui por cima. Aqui, olha. E eles vão fazer um aterramento logo na esquerda ali, olha. Então começa aqui, olha. Se quiser liberar a pista aqui, olha. Se quiser essa parte aí com asfalto aqui, olha. Provavelmente é asfalto. Olha. Ou é CCR, pinche. Não sei, viu? Essa parte escura aqui, olha. Então daqui pra cá fez desvio aqui, olha. E ali nessa parte clara aí já pega a parte que está com pavimentação em concreto, olha. Então mais um pedaço liberado. Olha. Provisoriamente, tá vendo, olha. Pista simples. Mão dupla. Pista simples. Vou sair de lado aqui, olha. Tá aí os guarde rei. Tem uma... Uma galeria aqui na direita, aqui embaixo, aqui, olha. Deve ser isso que o moço está olhando a galeria dele aí, olha. Deixa eu passar por cima dessa carreta aqui, olha. Quero olhar do outro lado aqui. O que está acontecendo aqui, olha. Aqui está fechado, olha. Aparentemente, parece que eles começaram os trabalhos aqui, olha. Vai ter uma máquina ali. É, e começaram a fazer os trabalhos aqui, olha. O trevo de Bom Jesus do Amparo. Deixa eu olhar aqui a mata. Que mata bonita. Aí, olha. A mata aqui. Tem uns fios aqui do meu lado, aqui. Uns postes ali. E ali, o coqueiro ali, ó. Mantendo a esquerda aqui, ó. Vai para Bom Jesus do Amparo. Olha, ó. A máquina ali embaixo, ali, mexendo. Outra aqui parada. E aqui está a passagem inferior. Deixa eu dar um chegozinho naquelas máquinas ali. Vamos ver o que está acontecendo ali. Chegando aqui, tem essa máquina aqui parada. Esse ponto de ônibus aí, agora, ficou isolado. Buracão, menino. Tem uma máquina aqui, ó. Não, eu chego na frente aqui. Tem um buracão aqui. Parece que é um... É uma galeria, pelo jeito. Olha só. Que buracão esquisito. Olha aí. Olha. Deixa eu rachar fora daqui. A galeria que eles estão fazendo aqui. Galeria. Desentupindo a galeria, pelo jeito. Deixa eu vazar daqui. Deixa esse povo aí trabalhando aí, ó. Ficar pé deles, não atrapalhando eles, não. Eles vão chegar em frente ali. Vão lá na frente lá, ó. Então, liberou lá a tela na frente ali, ó. E daqui uns dias, não vai demorar muito. Eles vão liberar a pista da esquerda ali, ó. Logo na frente ali. Estou chegando aqui, ó. Tem outra máquina aqui parada. Parece que é o rolo. E vamos andando em frente, ó. O moço ali já olhou, conferiu lá a água dele, ó. Está chegando aqui na combi aqui na direita aqui, ó. Olha só. Tem outro buracão aqui, ó. Isso aí provavelmente deve ser uma galeria. Provavelmente. Já abriu ela ali, ó. E é mesmo, ó. Tem uma água aqui na esquerda aqui, ó. Isso é uma galeria, ó. Entupiu ela pelo jeito, ó. Olha lá. Vamos seguir em frente aqui, ó. Deixa a galeria quieta aí. Vamos seguir aqui. Daqui uns dias, ó. Vamos ver as carretas passando por cima ali, ó. Vai passar por baixo aqui, ó. Na pista da esquerda. Pista mão dupla, pista simples. Vou baixar aqui, ó. Tem um guarde-rei aqui. Guarde-rei aqui todo torto aqui. Arrancar ele. Guarde-rei velho. Ó, o caminhão já vai passar ali. Hoje eu vou almoçar naquele restaurante ali, ó. Tem um restaurante ali na direita ali, ó. Comidinha. Fogão a lenha. Fogão fica no meio do salão lá, ó. Se for aí, serve a vontade lá. Eu vou almoçar ali hoje. Só terminar esse vídeo aqui. Vou dar um pulinho ali pra almoçar. Então, daqui uns dias, vamos liberar essa pista aqui da esquerda. Já tá bem dizer pronta. Já tá com faixa. Já tá prontinho. O que falta, na verdade, mesmo, pra liberar de barão de cocais, até o trevo de Bom Jesus Amparo, é só um pedaço que tem ali no... Próximo ali, o trevo de Itabira. É um pedaço ali que tá pra finalizar ele lá, pra liberar essa pista da esquerda aí. Não sei por que eles não liberaram ele ainda. Não finalizou ele lá. Então, aqui nessa pista aqui, ó. Tá vendo as faixas lá? Faixa amarela no chão lá, no concreto. Na pista da esquerda. Pista nova. Então, já tá prontinha até próximo o trevo de... Itabira. Deixa eu virar aqui, ó. Mostrar para vocês também as montanhas de Minas, que não pode ficar pra trás, né, pessoal? As montanhas de Minas é... É um show à parte. Deixa eu voltar aqui, ó. Então tá aí, ó. Lá na frente lá é o trevo, que vai pro Bom Jesus Amparo. E hoje eu quero mandar meu forte abraço, um abraço especial para o Senhor Munir, de 80 anos, que não perde um vídeo meu. É... Um abraço, Senhor. Munir. Um abraço, Senhor. Que Deus abençoe o Senhor. Que você tenha muitos e muitos anos de vida. E continua firme aí vendo meus vídeos. E o seu filho, Leonardo Germano. Genaro, Germano. O Leonardo Germano, ele mora em BH, Minas Gerais. Um abraço aí a toda a família aí. O Ilmar Santos, de Timóteo, Minas Gerais. O Júnior, BH, mora no bairro Buritis. O Antônio, do Antônio Reis, mora em BH. Forte abraço aí a todos aí. O Rogi Lopes, de Queiroz. Queiroz também, eu tenho Queiroz também, hein? Ele é de Tocantins. E o Patrick Fernandes, e sua esposa Ellen, e seu filho, Fernando. Um abraço a todos aí, pessoal. Continua firme aí vendo meus vídeos. E o último aqui, o Santana, que é de São José dos Campos, São Paulo. Um abraço a todos aí. Que Deus abençoe cada um de vocês. Beleza, pessoal? E vamos ficar firme aí compartilhando o vídeo, para que mais pessoas possam acompanhar a obra de duplicação da BR-381, de Belo Horizonte, a Governador Voladares. Na verdade, os trabalhos estão tendo só no de Caeté, Barão de Cocais, e o do Antônio Dias, que é o lote 3.1. Mas daqui uns dias vai começar os trabalhos de BH a Caeté. Estava olhando lá, tem umas marcações lá, se colocar uns números lá no asfalto, eles já estão olhando já. Então está aqui, umas vaquinhas aqui, olhando para o drone. Ó, está pensando que tem doido, é esse aqui, fazer um barulho na minha cabeça aqui. E está aí a lagoa, a lagoa bacana aqui. Olha só. Está aí a lagoa ali, o Mataburro ali novinho. Deve ser o pessoal aí da empresa que fez o Mataburro para eles aí, sei lá, não sei. E fez a terraplanagem para eles ali. E eu estou aqui dentro do carro aqui, saindo do carro aqui. Vou ficar um pouquinho na frente aqui, sombrinha gostosa aqui, encostar no carro aqui, ficar tranquilinho aqui. Beleza, pessoal? Então, um abraço a todos e até o próximo vídeo, meus amigos, minhas amigas do YouTube. Um abraço a todos e que Deus o abençoe a cada um de vocês. Beleza, pessoal? Um abraço a todos.